Não acredito que você teve coragem de aparecer aqui. Você tá querendo acabar com a minha noite, olha, não se faz de idiota. Como é que você aparece na minha festa, sai falando com gente que você nem conhece? Pra piorar vestidinha desse jeito, ainda atrás desse seu amigo mau vestido, eu não tô nem aí o que que ele é. Ele é pobre. Aliás, você sempre adorou ficar no meio desse tipo de gente, né? Você sabe quem é o dono dessa casa aqui? Ele é um dos maiores empresários do país. Ele tava me apresentando pra um monte de gente importante. Aí você tinha que aparecer na frente dele com essa sua cara ridícula e falar que é minha irmã. Pra cá você é sem noção? Olha, eu vou até te dar um trocado. Sei lá, pra você pegar um Uber, um ônibus, qualquer coisa. Aproveita esse dinheiro e vai embora daqui. E aí Um... 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 Um...